Iupi! Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Li! Vamos lá! Se inscrevam no canal! E dá um like, amiguinhos! Li, agora pega essa! Ih, a bola caiu lá fora! Vou abrir o bolso da garagem para poder pegar! Vamos embora, irmã! Li, eu não quero mais brincar com a bola! Vamos brincar com o Dinogold? Vamos! Eva! Oh, não! Ah! 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 Nossa, eu amei meu dinossauro. Eu também, Li. Eles são muito lindos. Li, você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Estou sim, irmã. Que barulho oeste. Melhor a gente ir olhar. Ué, não tem nada aqui, irmã. Vamos procurar em outro lugar. Vamos. Aqui também no seu quarto não tem nada. Li, eu acho que o barulho veio lá de baixo. Vamos lá ver. Vamos. Vamos. O boi dá a cara preta. Irmã, e agora o que nós vamos fazer? Já sei, Li. Nós temos que distrair o boi. Como, irmã? Li, vamos usar essas tampas de panela pra fazer barulho e o boi vir atrás da gente pra gente conseguir levar ele lá pra fora. Vamos lá. Beleza. Bem-marsinha, bem-marsinha, bem! Bem-marsinha. 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 Li, deu certo! O bumbum da cara preta foi embora! Irmã, agora vamos lá fechar o portão da garagem pro boizinho não vir aqui de novo! Verdade, Li, vamos! Oi, clubinhos! Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo! Que a diversão sempre esteja no coração de vocês! Mua! Pronto! E tá tudo bem pra gente receber o nosso bebezinho da creche! Marina e Elisa! Ei! Então bora guardar um pouquinho pra gente esperar os bebeis chegarem! Bora assinar aqui um pouquinho e ficar conversando! Olha! A campainha tocou! Vamos pra ver! Vai! 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 Vou te dar aqui o leitinho da Liruco... Ah! Claro! Pode dar! Petita da Liruco! Olha! A campainha tocou! Enquanto você dar o leitinho dela, vou lá vender, viu? Tá! É melhor no ar. Que aí... É! Vou lá! Deixa eu atender! Olá! Olá! Minha filha! Aqui que é a creche da Maurina e Elisa É sim Eu trouxe meu netinho Pra ficar aí com vocês Ô meu senhor Me desculpe Aqui é creche de humaninhos Não de cachorrinhos Cachorrinho? Aqui é meu neto Eu trouxe pro cachorro Deixei meu neto em casa Bem que eu achei ele muito peludo Eu vou buscá-lo e já volto Tá bom senhor Estarei aqui te aguardando É cada uma que aparece Ô Li Ô Li Você não vai acreditar O Belinho trouxe um cachorrinho Em vez de trazer o netinho É cada uma Que engraçado Uma ova depois Muito gostosa A campanha tocou Deve ser o senhorzinho com o netinho dele Vem Eu vou lá vender Oi moça Eu voltei E agora sim eu trouxe o meu neto Vou deixá-lo aqui com você E mais tarde eu volto Toma Pode deixar que nós vamos cuidar dele direitinho Muito obrigado De nada Prontinho Obrigada Obrigada Ô Li Ô Li Aquele velhinho Que tinha trazido um cachorrinho Agora ele trouxe o netinho Mas ele trouxe Sem roupa Ainda bem que aqui na creche A gente tem muita sopinha Vou lá colocar a roupinha dele Tá bom Deixa eu ver qual roupa de menininho eu tenho aqui Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma roupinha de menininho Não Aqui não tem Vou procurar em outro lugar Deixa eu ver aqui O pinho de menininho Aqui Ah E também os sapatinhos Prontinho Vamos lá Deixa eu ver aqui Hum Nem fraldinha o seu robô colocou Né Ah mas pode deixar que eu vou pegar aqui E pra onde Quebrar Um nó Um copo e fumia escuro Marina, Marina, Marina Oi Marina, Marina Lida, Luiza fez cocô, eu preciso do trocador, tá um cheiro horrível. Só um minutinho, Lida, já estou terminando. Rebuninho. Prontinho. O Theo está lindo. Nossa, que fedor. Li, a Cash lotou hoje, hein? É, lotou mesmo, mas... Eu estou ficando cansada. Li, então vamos cantar uma musiquinha para eles dormirem também, porque eu estou muito cansada. Vamos lá, Li? Vai! Dorme, neném. Que a cuca vai pegar. Papai foi pra roça. E a mamãe foi trabalhar. Dorme, neném. Olha, Li, eles já dormiram. Verdade, mãe, mas cadê a Luva Bela? Verdade, Li, cadê ela? Oh, não! Luva Bela! Luva Bela! Filhas, onde é que vocês vão? Nós vamos para a escola! Uh! Tchau, mamãe! Na escola... Oi! Oi! Podemos entrar na escola? Aqui na escola tem regras. Um... 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 Ok, ok! A gente volta já! Precisamos da sua ajuda! Um... 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 Hum, qual eu escolho? Já sei, eu vou escolher essa daqui. Hum, qual é que eu escolho? Vou escolher esse. Obrigada, mamãe! A mochila! Obrigada! Obrigada! Na escola... Oi! Oi, professora! Oi! Bem-vindas à escola! Linda! Eu amo os cachetes! Pronto, gente! Pronto, pronto, pronto! Pronto, prato! Ah? Hum! Ok Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe A gente precisa do nosso material da escola Verdade Obrigada, mamãe Na escola Dois mais quatro Seis Cinco mais três Oito Três mais nove Doze Está na hora do lanche Oh, não Somente comida saudável Ok E também tem melancinha cortadinha na geladeira Também tem morango na geladeira Vamos chegar Vamos Na escola Agora vocês são realmente Excelentes estudantes Excelentes estudantes E vocês também são bons estudantes? Bom dia Pronto Pronto Oi, Elisa Oi, Marina Elisa, espere um minuto O que foi, Marina? Elisa, tem um galho nas suas costas Obrigada, Marina Obrigada, Marina De nada Está chovendo Marina Marina, eu te ajudo Vem no meu guarda-chuva Obrigada De nada Você é minha melhor amiga Você é minha melhor amiga Pessoal Pessoal Esse é o nosso novo aluno O nome dele é Peter Oi, Peter Oi, bebezinhas Nós não somos bebezinhas Ok, classe Ok, classe Abram seus cadernos Oh, não Não se preocupe, Elisa Eu tenho um novo caderno para te emprestar Obrigada Obrigada, Marina Você é minha melhor amiga Pessoal Olhem para o quadro, por favor Obrigada, Marina Professora, com a data de hoje A senhora esqueceu de botar no quadro Temos que dizer a professora Sim Professora, olhe para trás Quem fez isso? Ele Foram elas Professora, não vamos nós Nós sempre nos comportamos na sala de aula Peter, vou ligar para os seus pais Te vejo mais tarde, Peter Até mais, Jacaré Peter, você não pode ser movado com os outros E nem com minha amiga Então pare, ok? Ok, amiga No dia seguinte Ok, classe Vamos começar a lição Mariana, nós temos o que falar com a professora Também acho Professora, o garoto novo está sempre nos incomodando Ele fez isso Peter, você tem que pedir desculpas Me desculpa, garotas Classe, acabou a aula Estão dispensados Menina, você pode me ajudar? Não Ele nos machucou demais Não devemos ajudá-lo Verdade Isso é porque eu fui muito malvado Por isso que eu não tenho amigos para me ajudar Você ouviu isso? Sim Nós temos que ajudar Obrigado, meninas Desculpa por ter sido malvado com vocês Tudo bem Vamos ser amigos agora? Claro, meninas Obrigado Obrigado Tchau, tchau Tchau Pessoal Pessoal, amizade não é apenas se divertir É sobre ajudar um ao outro Pessoal, não façam bobagem E não sejam malvados com os outros Eu gosto posterior E não sejam malvados com a boca Tchau Tchau, tchau.